Fala meus jovens, aqui é o Bahamult e vamos as novidades! As unidades Rosélia e Huggles agora podem alcançar o nível 6 de raridade. Um novo evento do Demó de História foi liberado esta semana e contará com boas recompensas. Lembrando que esse tipo de eventos são muito bons para juntar ao Crysis e também Pro-Crisis. O bando esta semana traz mais unidades do universo do Brave Exos e temos o retorno de Rosélia e Huggles e as novas unidades Veroom, Sedona e agora a tão esperada Browson Sage Sakura. Lembrando que o Huggles já possui uma review aqui no canal, no qual vou deixar o link no card e na descrição do vídeo. O Upgrade Exos da Rosélia que realmente vale destacar é o fato que agora ela poderá usar 3 magias brancas no mesmo turno quando alcançado no level máximo no nível 6 de raridade. Assim, também, quando o Okuraga, habilidade de nível 2 bonitinho, será uma ótima cura e praticamente aposentará a Istola. Isso talvez crie uma esperança de unidades 3 estrelas que talvez possam chegar a um nível de 4 ou 5 estrelas na questão de ser reaproveitado. Veroom, ele praticamente funcionará mais como debuff em si do que como um suporte e terá algumas funções de suporte somente quando alcançar o nível 100 de raridade, no qual ele consegue acesso a algumas habilidades por 3 turnos. Fora isso também, ele pode diminuir o ataque dos inimigos enquanto ele acrescenta defesa do grupo e também ele pode diminuir a defesa dos inimigos enquanto diminui também a resistência a fogo ou a vento ou a terra de um inimigo. Tecnicamente falando, o que valeria mais a pena nele seria o seu limite no máximo, que se for elevado mesmo ao máximo, ele causará um dano alto de elemento raio em todos os inimigos, mas o principal, ele aumentará ataque, defesa, magia e espírito em 124% por 3 turnos para todos os aliados. No momento é o que realmente está valendo a pena nessa unidade. Sedona é praticamente um belo ataque, ela é uma unidade que pode sim causar um alto dano, só que algumas de suas habilidades exigem um sacrifício do HP, um é com 10%, o outro é com 20%, mas exige esse sacrifício de HP, mas tem muitas habilidades dela que causam um dano físico no inimigo, um dano até que razoável, ao mesmo tempo que diminui o ataque ou a defesa dele. Fora isso também ela possui muitas habilidades passivas no qual permite contra-ataque, aumentar ataque e defesa, aumentar o dano físico contra fadas, insetos, plantas, mortos vivos, aquáticos, demônios mecânicos e inimigos de pedra e outras habilidades passivas dela, permite ela contra-atacar, diminuindo o HP do inimigo ou até mesmo acrescentando o HP dela, recuperando 30%, aumentando o ataque, a variar muito mesmo do tipo de contra-ataque que ela for utilizar. Uma boa aqui também é a sua TMR no qual acrescenta 40% do ataque quando a unidade de ser equipada com uma espada e também aumenta em 30% o HP, quando equipado com o escudo leve, ou também conhecido como escudos pequenos. E chegamos a mais uma unidade que também tem CG no LB, a Blossom Sage Sakura, que é uma marca que já estava sendo esperada pela galera, creio que não está tão hypada quanto a CG fina, mas ela não dá para negar que é uma maga extremamente potente. E começando pelo fato que logo no nível 1, ela de cara aprende a usar duas habilidades com o nome Quick no mesmo turno. Então no caso do Quick, essas habilidades Quick, por assim dizer, tem dano de luz, tem dano de raio, tem dano de escuridão, que são bem fortes por sinal. E outra coisa é que ela também vai ter uma função de buff, já que ela acrescenta resistência a luz, raio e escuridão por 3 turnos para todo o grupo, pode reduzir o dano cerca de 20% por 3 turnos para todo o grupo, acrescentar o ataque em 100% de todos os aliados, também por 3 turnos, ataque ou defesa. Então ela vai funcionar muito como maga, uma potente maga, mas ela também poderá recuperar HP, acrescentar ataque de magia. É assustador. E olhando nas suas passivas, você vê que ela tem já resistência 100% contra silêncio, paralisação e confusão. Pode recuperar 5% de MP por turno. Aumenta também a sua magia em 50% contra equipado com cajado, uau, para quem tem a TMR do Imperator ou mesmo dos Ivors, vai quebrar um belo galho. E por fim tem o LB que é um dano mágico extremamente absurdo, fora uma linda CG, causam um dano extremamente alto. E falando tudo isso, obviamente já sabemos qual é a unidade mais desejada desse banner. Sem dúvidas é a Blossos Seiji Sakura. Mas vem uma outra questão, ela é, analisando no geral, ela é a única que realmente importa esse banner. Talvez ela abria uma exceção para um ou para outro, mas a Seiji Sakura é a tentação desse banner. E agora vem a questão mais pesada ainda, vale a pena investir, correr atrás desse banner, correr atrás da Blossos Seiji Sakura? Eu vou analisar da seguinte maneira, obviamente que eu já estava recomendando vocês desviarem dos últimos dois banners, só gastar no máximo tickets, juntar tickets, quem não queria gastar naqueles banners. Nesse caso, se você juntou tickets, a hora de gastar é agora. Boa sorte com a Blossos Seiji Sakura se conseguir, beleza? E em questão dos lápis, se você acumulou bastante lápis, eu recomendo você fazer um único pool de 5 mil lápis. Se não vier nada a paciência, só lamento os guarde, porque estamos esperando banners exclusivos. Você que está esperando a CG fina, de repente você está guardando realmente ela. Para esse tipo de jogador, eu recomendo continuar guardando os lápis, continuar acumulando tickets, guardando lápis, porque a CG fina eu creio que está sendo mais esperada do que a CG Sakura, então provavelmente o pessoal vai querer investir muito nisso, que ela estava com uma posição boa lá na versão japonesa, no caso da CG fina, e praticamente é isso. O que eu posso recomendar é, gaste somente 5 mil lápis, se você ainda tem tickets, se quiser gastar também, pode gastar tranquilo. Mas não ultrapassem, não fiquem no desespero, porque lembrando que não é uma unidade exclusiva, ou limitada, por assim dizer. Então, cedo ou tarde, talvez, se você não conseguiu agora, você pode adquirir fora de época para variar. Sempre tem 10, adquirir personagens fora de época. Então, vou ficando por aqui, para mais vídeos de Brave Exus, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, temos vídeos novos todos, aos domingos, quartas e sábados. E eu vou ficando por aqui, e vejo vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho